Oi, Arteiros! Sejam muito bem-vindos de volta a esse ateliê! E o vídeo de hoje, Arteiros, vai marcar a história desse canal. E você que tá assistindo vai fazer parte dessa história. Sabe por quê? Eu conto, você conta, Pinsorella. Vocês vão conhecer minha nova música! E vocês vão ter que assistir até o final do vídeo pra ouvir ela completinha, tá bom? Bom, mas vamos ao tema do vídeo de hoje, que é o seguinte! Seguinte, a música ficou a coisa mais linda, ficou! Mas agora eu preciso de um clipe que seja tão lindo, maravilhoso e stefanístico quanto a música. E a gente tirou nas ideias. Esperem por muita arte, muita lambança de tinta, mundos imaginários, figurinos extravagantes. E agora a gente que lute pra tirar todas essas ideias louconas dessas cabecinhas, né? E a ideia é ir compartilhando os bastidores dessa saga em uma série de vídeos, onde em cada um vocês vão acompanhar um processo das gravações, até chegar no resultado final, que é o clipe prontinho. E no clipe, gente, vai ter uma parte onde a personagem ganha de presente um flipbook. Vocês sabiam o que é um flipbook? Nada mais é que um livro animado, cheio de páginas, cheio de desenhos. E conforme você vai passando as páginas, os desenhos vão ganhando movimento. É assim que se faziam as animações de antigamente, né? As bem antigas mesmo, gente. Era na raça, desenho por desenho. Palmas pra esses animadores, antigamente, porque é muito trabalhoso. Hoje em dia, a tecnologia ajuda muito, né? Tem vários softwares e tudo mais. Mas não tira o charme do antigo, né? Do flipbookzinho, que é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. E eu tinha, gente, esse flipbook há muito tempo. Acho que uns dois ou três anos que eu trouxe da Colômbia, numa compra que eu fiz papelaria lá. E eu sempre quis fazer o meu próprio flipbook, né? Aí, de tempos em tempos, eu abria a minha gaveta, olhava pra ele. Ai, será que eu faço esse vídeo essa semana? Pensava duas vezes, imaginava quanto trabalho ia me dar e desistia. Mas hoje eu não tenho escapatória. Hoje eu vou encarar essa missão. E por onde começar, Pincerelo? Começamos buscando referências. Eu fui lá pro YouTube, fui pesquisar como que era feito um flipbook. E eu vi dos mais simplesinhos, dos bonequinhos de palitinho dançando, até os mais elaborados, que já eram aqueles, né, pintados, página por página, coloridos. Que com certeza dá muito, muito mais trabalho, mas que fica tão legal quanto o simplesinho. Aí tá, né? Olhando assim parece fácil. Acho que eu dou conta. Mas na prática, pessoal, são outros 500, né? A gente sabe. Aí pra facilitar um pouquinho a minha vida, o que a gente fez? Nicolás me gravou exatamente com os movimentos que eu queria que tivesse a historinha. Que era assim, eu queria uma menininha caminhando com seu guarda-chuva. E um belo momento, ela sente que começa a chover. Mas não é uma simples chuva, é uma chuva colorida. Uma chuva colorida tá caindo do céu. E aí ela abre seu lindo guarda-chuva e o zoom vai aproximando até o olho dela. Assim, gente, simples. Porque a cada segundo que se coloca em uma animação, são muitos e muitos desenhos. Então eu não podia, né, fazer muitas cenas. Porque senão eu ficaria o resto da minha vida fazendo esse flipbook. Vai, caminha aí essa coisa. O diretor vai me ensinar como é que faz, vai. Vai, caminha assim. O pézinho também, o pézinho é o mais importante, né? Aciona. Tá lá, não. Tá bom, cena gravada. Agora o próximo passo foi fazer print de vários momentos desse vídeo. Ou seja, gente, um vídeo, na hora mais é que um monte de fotos, assim, encaixadinhas, ela vira um vídeo onde dá pra gente ver os movimentos e tudo mais. Então o que eu fiz foi pegar várias fotos de vários momentos. Claro que eu não pego todas, né? Senão seriam muitos desenhos. Eu fui pegando aleatoriamente e encaixando no programa exatamente no tamanho da paginazinha do meu flipbook. Seis horas e meia depois. Então, no momento da chuva, no momento que a chuva para, eu dou a amostra guardar a chuva na câmera e tirar ele para tirar toda a tinta e finalmente o fecho. Aí a gente faz o plano aberto, né? Com a chuva e depois o fechado. Aí quando abrir já vai ter as focinhas de tinta aqui que eu vou pular. Isso. Gente, eu tô achando que eu fiz muito print. Então, viram 350 desenhos. Então eu vou apagar porque eu acho que não vai fazer muita diferença. Ó, de 350 imagens que eu tinha feito print apagando uma ou outra, assim, que eu achei que não ia fazer diferença, Agora tem 180, gente. Já me deu uma adiantada no meu trabalho aqui. Aí agora eu tenho os prints, eu vou colocar aqui no programa, né? Eu tirei a medida do flipbook certinha e marquei aqui a medida. Então eu vou encaixar aqui bem certinho, ó. E vou fazer isso mais 180 vezes. Depois de todos os prints feitos, foi hora de imprimir e recortar. E o mundo transforma viver em nós as cores da infância Memórias tão eternas de criança E olha só que legal como já dá pra ver a ceninha acontecendo só com essas fotos impressas. E agora que começa a brincadeira, porque eu preciso transformar essas fotos em desenho. E isso me ajuda muito porque eu consigo copiar ali os movimentos, né? Porque senão eu teria que imaginar em que hora o personagem estaria fazendo isso E levantando a perna e passando a perna pra frente. E assim é muito mais fácil. E eu vi que a técnica que mais se usa pra fazer flipbook é usando uma mesa de luz. Como eu não tinha uma mesa de luz, eu usei o meu iPad mesmo Pra conseguir, né, ver o desenho através do outro papel. Então, gente, vou começar fazendo aqui um teste, ó. Antes de passar, né, pro definitivo. Ó, peguei um papelzinho aqui só pra eu testar. Ele é até menor que o desenho, mas não tem problema, é só um teste. O ambiente tem que estar com pouca luz também, pra dar pra ver melhor o desenho de baixo. Se estiver muito guinado, assim, tipo de dia, não dá pra enxergar direito. Eu acho que todo esse tempo pintando o teclado foi um treinamento pra esse vídeo de hoje. Porque olha o tamanhozinho do rosto que eu tô tendo que desenhar, gente. Tá muito pequenininho isso aqui. Esse é o flipbook que eu vou usar. Ele é próprio pra isso. Ele é super bom porque ele tem esses parafusos que dá pra tirar e colocar as páginas. E ele fica bem, bem, bem apertadinho. Então é mais fácil de passar as folhas depois que tá pronto. Ele vem com 200 folhas e é mais que o suficiente pra uma ideia. Eu vou pegar a primeira imagem, aquela que eu coloquei, o número 1 atrás. E vou colocar a primeira página do flipbook aqui por cima pra começar a contornar. E é importante, arteiros, que o ambiente esteja pouco iluminado. Porque se tiver muita luz, assim, do dia, não vai dar pra ver direito o desenho de trás passar pro da frente. Pra garantir que vai ficar bem lindão, eu vou passar a primeira lapiseira. E depois, sim, eu vou vir com a caneta preta. Vai dar mais trabalho? Vai! Mas eu quero que fique lindo, maravilhoso! Então eu topo. Ó, eu tô buscando fazer uns traços, assim, bem simples. Sem muito realismo, sem muita luz e sombra. O máximo que eu tô fazendo são as dobrinhas, assim, da roupa, sabe? Afinal, eu quero que pareça um desenho mesmo, né? Se eu quisesse uma foto, eu usava essa. Então agora sim, eu vou começar a passar a caneta. Esses primeiros, gente, eu não vou nem preocupar, assim, tanto em ficar perfeito. Porque eles não vão aparecer. Sim, porque os primeiros, eles ficam muito pertinho aqui da dobra, né? Quando dobra o livrinho, não aparece direito. Vai aparecer só a pontinha aqui do guarda-chuva. Quando ele começa a chegar mais pra cá, que aí ele vai aparecendo mais. Essas primeiras, coitadas de mim, ficaram muito estranhas. Olha só que ia. Mas a terceira ficou legal, ó. Já gostei mais. Mas não tem problema não, porque as primeiras, elas não aparecem no rosto, ó. Vai ser só a pontinha do guarda-chuva mesmo. Então eu vou seguir em frente a minha longa caminhada. Vou tentar fazer as carinhas todas iguais a essa. Que aí vai ficar legal. Ah, e eu tô numerando, né? Cada folhinha que eu faço, eu coloco um número. Porque se eu perder a ordem, vai dar ruim. E vamos ver se já dá pra ver o movimento. Gente, ai que emoção. Ah, moleque. Consegui, consegui. Assim, tem o outro que eu não gosto. Que fica cheio de imperfeição. Por exemplo, ó, essa aqui. Eu gostei, que aqui ficou borrado. Mas aí quando passa rápido, não dá pra perceber. Essa é a maizinha do Facebook. Claro que eu tô tentando caprichar ao máximo, né? Em todo. Mas quando borra, eu simplesmente deixo o meu perfeito do mesmo de lado. E continuo, porque no final, vai dar certo. E chegou o momento, Arteiros, que eu já não conseguia mais copiar da foto. Eu preferi ir imaginando o mesmo movimento. Porque eu achei que assim me facilitaria. Porque eu já tinha criado ali o personagem. E era só ir trocando, né? Os movimentos dele. Claro que isso não é o mais certo de se fazer, né? O personagem do começo ficou um pouquinho diferente do personagem do final. E o ideal é deixar todos idênticos. Mas foi o que tinha. Mas foi o que eu consegui fazer. Tô fazendo o traço bem peludinho assim, bem perfeito. Eu quero que pareça mesmo um rascunho, sabe? Um desenho que acabou de ser feito, que ainda não foi refinado. Gente, sabe o que eu percebi? Que com o passado dos desenhos, eu fui engordando a boneca. Olha isso. Aqui ela tá de um jeito, aqui ela tá de outro. Vou diminuindo um pouquinho a roupinha pra ela voltar a ser o que era isso aqui. Aí eu já tô na parte, ó. Que ela tá levantando o guarda-chuva. Ela tava assim. Aí cada desenho, eu tô fazendo com o guarda-chuva um pouquinho mais alto, ó. Aquele tava aqui. Esse tava um pouquinho mais acima. Um pouquinho mais acima. Quase chegando. E esse aqui eu vou fazer chegando aqui, ó, na mão. Já pra começar a abrir. Aqui que eu tô fazendo. Primeiro eu contorno o guarda-chuva na posição que eu quero. E a mãozinha aqui, um pouquinho mais em cima também. Quase chegando junto da outra. E a mãozinha aqui. E ela não para. Vocês estão vendo que eu tô num novo lugar, né? Eu tô, gente, dentro de um quarto de hotel. No meio do vídeo eu tive que parar. Porque minha irmã vai casar. Só que ela não vai casar no Rio de Janeiro, onde eu moro. Ela vai casar em Minas. Isso aqui é um lugar muito longe do Rio. Deram o quê? Sete horas de viagem. E olha quem que eu trouxe comigo, gente. Eu não posso deixar ele pra trás. Porque eu tenho uma meta. Eu quero que vocês tenham logo esse clipe, essa música. Então eu quero que ele fique pronto rápido. Então essas rainhas aqui. Hoje que eu começar a me arrumar pra ir pro casamento, Eu tô dando duro pra ver se eu consigo terminar ele ainda por esses dias. Ó, e esses foram os que eu consegui fazer aqui. Esses quatro. Nessa altura do campeonato, gente, eu já não consigo mais copiar da foto. Porque eu já mudei a personagem, né? Ela já tá com outro estilo. O rosto, né? Não deu pra copiar daqui. É muito pequenininho. Então eu tive que improvisar. E aí, gente, fazer os movimentos não é uma coisa fácil, ó. Aqui ela ainda tá virada 100% pro lado. Aqui ela já tá começando a virar um pouquinho pra frente. Já aqui. Aqui ela já tá quase, quase virada. E aqui, finalmente, ela já tá totalmente de frente. E agora sim, a gente já vai começar a caminhar pro final. Que é quando, ó, a perninha vai pra frente. E a cena vai aproximando, aproximando, aproximando. Até chegar lá no meio do meu olho. E os minutos, as horas, os dias iam passando. Gente, eu acho que eu gastei o quê? Mais de uma semana pra terminar todos esses desenhos. E olha que eu pulei muitas fotos. Eu não fiz exatamente de todos os movimentos. Senão eu ia demorar uma eternidade. Mas esse foi o último dia. O dia que eu finalmente ia terminar esse flipbook. Agora é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo aqui que a imagem vai dar zoom, né? Vai chegar cada vez mais pertinho do meu olho. Eu não consigo copiar daqui. Porque eu tenho que seguir o estilo que eu criei pra personagem, né? Que é esse aqui, dessa última página. O que é que eu fiz, então? Presta atenção. Eu peguei essa imagem, fiz uma foto. E ampliei várias, várias, várias vezes até chegar no olhinho. E ficou bem assim, ó. Ó, essas são todas as páginas. E ela vai ampliando, ampliando. E isso vai facilitar muito a minha vida, né? Porque eu posso só copiar aqui do desenho. Vai ficar bem, bem mais fácil. Agora é só cortar. Aí quando chega nessa parte de aproximando do rosto. Gente, a ideia é que o zoom aproxime tanto, tanto, tanto. Que ele chegue no brilhinho branco do olho. Que é onde vai aparecer a cena que a gente ainda vai gravar. Com a lambança de tinta. Vai ser um cenário, assim, todo branco. Onde vai chover tinta de verdade. A gente não faz ideia de como fazer isso. Mas vamos tentar. E aí quando chegar nessa parte branca, é onde vai entrar o cenário real do mundo, né? Da minha imaginação. Ó, imprimi, cortei tudo. Ficou assim, ó. Vai ficar muito legal. E agora é só desenhar de verdade, né? E aí E aí E aí E eu já tinha terminado todos os desenhos, mas ainda faltava o quê? A chuva! A chuva colorida. Então eu voltei lá nos primeiros desenhos, onde eu achava que a chuva tinha que começar, né? A aparecer quando ela tava começando ali a sentir as primeiras gotinhas. E comecei a fazer as primeiras com canetinhas coloridas. E aí o que eu fiz foi a mesma coisa, o mesmo processo. E colocando uma nova página por cima da anterior e imitando as gotinhas, só que um pouquinho mais avançadas, né? Pra dar a impressão que ela tá caindo de verdade. E quando ela cai no chão, eu vou formando essas pocinhas de tinta, até virarem umas poções. No vídeo aí parece rapidinho, mas são muitos e muitos papeizinhos. Foram 100 papeizinhos pra ir colocando chuva, então isso me tomou o dia inteiro. A vida é da cor que você pinta. Não há por que chorar. Achei que esse dia nunca iria chegar, mas chegou. Terminei! Agora só falta a capa, né? Fazer uma arte ali bem bonitinha na capa também. Então eu peguei a própria capa que já veio no meu flipbook e forrei ela com papelzinho branco. Pra estampar, gente, eu peguei o pincel e passei na tinta assim e fui tirando o excesso. Eu queria dar o efeito mesmo de pincelada. Sabe quando a tinta vai acabando? Então eu dei três pinceladas, uma de cada cor. E escrevi o título da nossa música, que é a cor que você pinta. Nos menores frascos estão os menores perfumes. Esses ditos populares nunca fizeram tanto sentido para esse flipbook porque o bichinho trabalhou. Vocês sempre me perguntam, ah, Spola e Stefania, que vídeo que deu mais trabalho no canal até hoje? Olha, eu acho que esse aqui tá entre os primeiros, hein? O do tapete. Esse aqui tão concorrendo como os mais trabalhosos porque... Suei! Suei! Vamos ver como é que ficou o resultado então. Ele é um pouco difícil de passar porque ele é bem grosso. Eu tive que treinar bastante, gente, pra segurar. Mas o segredinho é segurar aqui bem na pontinha, deixar as páginas bem, bem alinhadas. E ir passando as páginazinhas até chegar no final. Ai, ficou tão bonitinho, gente. Eu tenho noção que não ficou assim perfeito, não ficou super profissional. Mas foi o meu primeiro, eu tô tão orgulhosa. Bom, continuem acompanhando esse canal. Se você ainda dá um inscrito, se inscreve, ative as notificações pra você não perder nenhum outro vídeo dessa série. E não perder o clipe quando a gente postar, a gente quer postar ainda esse ano. E a música vocês também vão conseguir ouvir em todas as plataformas digitais. Eu não sei se quando eu lançar esse vídeo já vai estar no ar. Mas assim que tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês já irem ouvindo, já irem se aquecendo. Principalmente os arteiros que vão nas oficinas de arte pra gente cantar todo mundo junto. E é isso, eu tô muito feliz de trazer, assim, um novo projeto aqui no canal pra vocês. A nossa nova música tema, né? Que isso inspire demais vocês a começarem a fazer arte. A vocês colocarem muita cor na vida de vocês. Quando você estiver achando que a sua vida tá meio cinza, você coloca a música, dá uma inspirada e coloca todas as cores no arco-íris nela. Porque afinal, a vida é da cor que a gente pinta. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijos, um beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijos pra vocês.